O que é o estudo sobre a cadeia produtiva do audiovisual no Rio Grande do Sul? Esse estudo sobre a cadeia produtiva do audiovisual no Rio Grande do Sul é parte de um esforço mais amplo de fazer uma abordagem acerca da economia criativa e seu impacto para o crescimento e desenvolvimento do nosso estado. A economia criativa é uma abordagem que se tem de tentar incorporar do ponto de vista da análise socioeconômica todos aqueles bens e serviços que de alguma maneira envolvem a criatividade, a cultura e os valores de uma determinada população. Nesse contexto, todos aqueles bens e serviços que envolvem a indústria cultural, patrimônio e a produção de material, especialmente a criatividade, estão incorporados dentro desse contexto mais amplo que é a economia criativa, que é um setor de economia mundial que vem crescendo com bastante intensidade nos últimos anos. Um levantamento da Organização das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, mostra que a exportação, o comércio mundial de bens e serviços culturais subiu de 297 bilhões de dólares em 2002 para 634 bilhões de dólares em 2011. É importante ver que mesmo no contexto mundial de crise pós-2008, enquanto a economia mundial estava estagnada, esse setor da economia criativa seguiu crescendo em uma taxa de quase 7% entre 2008 e 2011. Portanto, é um setor de enorme potencial que mesmo num contexto de crise, ele consegue abrir mercados e gerar trabalho e gerar renda. O Brasil é uma parte importante desse mercado mundial, a música brasileira, o cinema brasileiro, o Brasil de modo geral, ele é um player importante nesse contexto. E o Rio Grande do Sul também tem uma parte importante nessa produção nacional de bens e serviços culturais. O Rio Grande do Sul é o terceiro polo audiovisual do Brasil, o Rio Grande do Sul é o segundo polo na área de produção de games para a internet. O Rio Grande do Sul é um polo importante na publicidade brasileira, boa parte dos vídeos para as propagandas das agências nacionais muitas vezes é rodado aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul tem um potencial grande na área de publicidade, cinema, audiovisual, mas também da música, também da arquitetura, do design, que é muito grande e que precisa ser explorado. Mas para a gente poder analisar esse potencial da economia criativa, é importante a gente identificar as distintas cadeias que a compõem. E a cadeia do audiovisual é a cadeia mais organizada do ponto de vista institucional e de maior potencial neste momento da economia brasileira. O Rio Grande do Sul é o terceiro polo, está apenas atrás de São Paulo e Rio de produção audiovisual em nível nacional. Segundo dados da Ancine, Agência Nacional de Cinema, o Rio Grande do Sul produziu entre 1995 e 2012 39 longas metragens, captando mais de 38 milhões de reais apenas em recursos de incentivo fiscal. O mapa do audiovisual feito pelo Instituto Estadual de Cinema em 2012, identificou que 2007 a 2012 foram produzidos 29 longas metragens e 194 curtas metragens no Rio Grande do Sul. E isso mostra que a gente tem já consolidado um setor produtivo importante, que envolve mais de 1.900 empresas, pequenas e médias empresas, algumas grandes, e que envolve apenas nesse setor de produção 5.841 empregos diretos, apenas na parte administrativa da produção. Se a gente contar também os dados do censo de 2010, que conforme as ocupações, o Rio Grande do Sul tem entre diretores de cinema, de teatro, atores, locutores de rádio e televisão, mais 4.568 pessoas. Então só com essas duas fontes já permite identificar que há mais de 10 mil pessoas que trabalham diretamente com o setor audiovisual. Normalmente são empregos que, de um lado, são relativamente precários, porque trabalham por empreitada por cada filme que é feito, por outro lado, com salários bem acima da média, da mesma ocupação em outros setores da economia. Portanto, o setor audiovisual é um setor de grande potencial e que precisa ser mais bem estudado no esforço conjunto entre o setor público e as entidades do setor privado da área do audiovisual, que pode nos permitir compreender melhor esse setor, identificar suas potencialidades e, com isso, pensar políticas públicas que ajudem a fazer com que ele cumpra totalmente o seu potencial. e, com isso, o setor público, o setor público, o setor público,